Olá, bem-vindos ao curso Redação Enem, Competências, Estrutura e Estética. Aqui com vocês, professor Eliette Cássia. Essa é a nossa aula 6 e nós vamos falar da competência 5. A competência 5 do Enem diz o seguinte, o candidato deve saber elaborar uma proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Eu digo para vocês que essa é uma das competências mais complicadas, porque nós temos o hábito no nosso dia a dia de criticar o país, a situação financeira, criticar o sistema, criticar os pais, criticar os professores, mas criticar por criticar. Nós nunca chegamos na pessoa ou nós nunca nos engajamos em alguma coisa que a gente possa solucionar tal problema ou então ajudar a solucionar. É muito mais fácil apenas criticar. E se nós temos essa dificuldade no nosso dia a dia, quando formos escrever alguma coisa que tivermos que falar isso, a dificuldade vai persistir se não for pior ainda, tá? Porque você vai ter pouco tempo para pensar em tudo. Então, se você souber aqui o passo a passo de como elaborar isso, talvez fique mais fácil para você, ok? Então, essa competência 5, ela quer que você seja capaz de dar uma solução, né? Ou fazer uma intervenção no problema abordado. É uma competência em que os corretores são criteriosos, tá? Vão prestar bastante atenção nisso. E você, candidato, deve levar em conta alguns aspectos voltados para a problemática, para um fato possível de ser solucionado. Ao concluir o texto, deve-se apresentar uma solução para a qual foi discutido o problema durante todo o texto. Apresentar... Eu não diria uma solução, é por isso que é chamado de intervenção, porque se você colocar aqui a solução, fica bastante pesado, né? Mas você vai listar alguma intervenção, alguma coisa que pode ser feita, que vai melhorar aquele problema. E aí, nós vamos agora, então, ver como é que fazemos essa proposta de intervenção, ok? A proposta de intervenção, eu já falei em outras aulas, assistam que vocês vão ver. Você precisa saber o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer, tá? Quem é que vai fazer? Então, no seu parágrafo final, que é o que eu aconselho, você fazer a proposta de intervenção na sua conclusão, mas isso não quer dizer que você não possa fazer antes do texto, você deverá fazer uma síntese, tá? Você vai explicitar por que a sua proposta interfere positivamente na questão colocada, certo? Depois, você tem que lembrar que você precisa colocar qual agente ou quais agentes sociais vai implementar a sua proposta. Isso será a família que, se agir de determinada forma, vai melhorar aquela situação ou problema? Vai ser a comunidade? Vai ser secretarias municipais ou estaduais de saúde, de educação? Vai ser o Ministério da Cultura? Vai ser o governo federal, estadual ou municipal? Vai ser as escolas de educação básica? Quem é que vai fazer isso, né? Vai ser as ONGs? Quem é que vai fazer aquilo que você está propondo? É importante você fazer isso, tá? Outra coisa para você considerar na sua proposta de intervenção é a implementação de fato dela. É viável fazer essa proposta que você está fazendo? Como que ela será feita, tá? E aí, é bastante plausível, né? Você, antes de passar para o papel, pensar cada passo disso aí e lembrar que você terá, basicamente, sete linhas para poder fazer isso. Então, você precisa ter uma precisão vocabular bastante apurada, ok? Eu listei aqui agora algumas propostas, né? Ou menções nas propostas colhidas no ano de 2014 e 2015, se não me engano, de desrespeito aos direitos humanos, tá? Por quê? Porque se você desrespeitar os direitos humanos, é zero na sua redação. Você pode ter tido a ideia perfeita, mas se tiver matar, torturar, né? Nessas ideias, tiver alguma situação vexatória para o ser humano ou, né, complicada de qualquer forma, que desrespeite os direitos humanos, a sua redação é zero. Então, veja aqui comigo que no ano de 2014, o tema era publicidade infantil em questão no Brasil. E esses trechos aqui foram colhidos, né, ou essas, de redações feitas nesses anos. Então, a pessoa tinha intenção de tolher a liberdade de expressão da mídia. E liberdade de expressão, né, seja de ser humano, seja da mídia, ela é um direito fundamental. Então, você não pode dizer isso, porque você vai estar ferindo os direitos, tá? Existiu também menções à tortura e execução sumária para quem abusa de crianças. Zero, porque você está ferindo os direitos humanos. Embora você pense que, nossa, quem faz isso ou aquilo com uma criança deve morrer. Para os direitos humanos não é assim que funciona, certo? Então, você tem todo o direito de ter sua opinião pessoal, mas numa redação para o Enem ou para qualquer outra maneira que você for escrever, você tem que lembrar que você está escrevendo para os outros e, via de regra, você precisa dizer aquilo que a outra pessoa espera que você diga. Se é que me compreendes, então, você pode até ter o direito de dizer e de pensar, mas não pode colocar no papel, certo? Depois, tinha também sugestões de acabar com esses bandidos. Não pode, não pode, tá? Matar todos os pais idiotas ou coisas similares a isso. Então, tinha, então não pode, tá? Eu errei aqui, já vendo no próximo slide, que é 2014. Seria o tema para o 2015, tá? O tema foi a persistência da violência contra a sociedade brasileira, contra a mulher na sociedade brasileira. E aí, olha o que o pessoal colocou. Devem ser massacrados na cadeia quem bate mulher. Devem sofrer os mesmos danos causados à vítima. Não em todas as situações, mas em algumas ou até mesmo pena de morte. Mesmo que a pessoa coloque esse pensamento moderador aqui, né? Não, vou considerar algumas situações sim, algumas situações não. Não vai resolver para você. De hipótese nenhuma, você pode ferir os direitos humanos ou massacrar pessoas. Não pode, por mais que você ache justo, ok? Depois, deveria ser feita a mesma coisa com esses marginais. Também não. As mulheres fazerem justiça com as próprias mãos. Não. Então, serem castrados, serem uma boa ideia? Oh, não pode, tá? Então, muito cuidado com o que você pensa e muito cuidado com o que você coloca na sua redação, principalmente. Vamos agora, então, falar da pontuação. O que vai ser avaliado? Quais são os pontos que vão ser avaliados na consideração da sua proposta de intervenção? Primeira coisa que os avaliadores vão olhar se tem presença de proposta, se você propôs alguma coisa. Depois, eles vão olhar o detalhamento da sua proposta. Como é que você detalha, né? Se você detalha a sua proposta. Depois, eles vão ver a possibilidade da sua proposta ser executada. E aí, você tem que pensar, essa solução que eu apresento é viável? Ok? Na hora que você tiver uma ideia brilhante lá, um insight, você pensa isso. E, principalmente, um dos itens que é bastante importante é que a sua intervenção não pode ferir valores como cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural. Feito isso, né? Vamos falar de como que eles olham a sua pontuação. Então, você vai levar 200 pontos se você elaborar uma proposta muito bem detalhada, tá? Relacionada ao tema e articulada a discussão desenvolvida no texto. Você levará 160 pontos se você fizer uma proposta de intervenção bem elaborada, 120 pontos se a sua proposta de intervenção for feita de forma mediana, tá? Relacionada ao tema. Você receberá 80 pontos se você elaborar uma proposta de intervenção, mas ela for insuficiente, tá? E não articulada a discussão desenvolvida no texto. 40 pontos, caso a sua proposta de intervenção seja vaga ou você apenas cita, né, de forma precária o assunto no texto. E zero se você não tiver proposta de intervenção, ok? Então, o que eu tinha pra dizer pra vocês era isso. Muito obrigada por assistir essa aula. Me siga no Unacademy, avalie esse curso, compartilhe. A sua opinião é muito importante pra mim. Muito obrigada e até a nossa próxima aula, que é a aula 7, onde nós vamos falar de estética e estrutura da redação. Vamos dar uma clareada e vamos dar 10 dicas de como você pode fazer isso, ok? Muito obrigada e bye-bye.